Caraca, velho, parece que o Pedro não vai vir hoje, mano. O sinal já tá pra bater, mano. Será que ele não vai vir pra escola hoje, não? É, o sinal tá batendo. Acho que eu vou entrar pra escola, mano. Melhor eu entrar à mesa, senão eu vou chegar atrasado. É, depois eu mando uma mensagem pra ele pra perguntar por que ele faltou. É, deve ser por algum motivo importante. Bora, né? É, hoje tem umas aulas chatas, mano. Hoje não vai ser muito legal, não. O sinal já bateu. Melhor eu entrar pra dentro da sala, né? Deixa eu ver aqui, esperar um pouquinho. Que boa. Nossa, que bagunça, mano. Nossa, que bagunça. Melhor eu entrar aqui mesmo. É, esperar o professor entrar na sala pra ele falar que vai... O que ele quer dizer? É, parece que o professor chegou. O que será que ele vai falar, hein? Será que a aula vai ser chata hoje? Alunos, hoje vocês irão pra sala de informática fazer uma pesquisa sobre a fome da África. Nossa, velho. Sala de informática, mano. Eu não acredito. Podem ir agora, alunos. Nossa, velho. Sala de informática, mano. Eu não acredito. Eu não, sinceramente, eu não acredito. Vambora, vambora, galera. Vambora. Ah, pelo que eu me lembre, é... Subindo aqui. É subindo aqui que vai passar a sala de informática. É, deixa eu procurar um pouco aqui. Tô achando... Não, mano. Melhor procurar melhor essa aqui, hein? Deixa eu ir devagar aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Parece que tem alguma coisa escrito nessa sala aqui. Sala de informática, é aqui mesmo, mano. Caraca, velho. Que tanto de computador da hora. Vou pegar isso aqui, mano. Vou pegar isso aqui mesmo, fi. Vou começar a pesquisar aqui, né? Mano, eu acho que eu não vou mexer com pesquisar isso não, velho. Eu acho que eu vou jogar um Minecraft aqui, mano. Vou baixar aqui. Vou baixar o Minecraft aqui, mano. É, tá baixando. Pronto, instalou o Minecraft, mano. Nossa, velho. Que da hora. Minecraft é louco demais, mano. Nossa, é melhor fazer pesquisa, velho. Senão o professor vai danar comigo. Deixa eu tirar esse Minecraft aqui. Vixe, o professor entrou pra dentro da sala. Melhor fazer pesquisa. Ele tá olhando pra ver se todo mundo tá fazendo as pesquisas aqui. É, vamos fazer pesquisa aqui, né, mano? Ah, fome na África. Copiar aqui no caderno, né? Tudo que tiver na pesquisa. Vai que depois eu ganho uma nota boa. Ciências. É ciência ou geografia essa aula? Deixa eu ver aqui no meu horário. Ah, é geografia. Não é ciências, não. Vamos ver aqui, né? Copiar isso aqui, porque esse texto é muito grande, hein? Caraca, velho. Nossa, mano. Esse texto é gigante. Já faz mais de uma hora que eu tô copiando isso aqui. Ah, pronto. Acho que eu acabei. É, acabei. Velho, que texto grande, mano. É, professor? Oi, aluno. É, eu já terminei de fazer. Posso ir pra sala? Agora é hora do recreio. Hora do recreio? Ah, beleza. Então, falou. É, professor. A gente vai ganhar ponto com essa lição. Sim, vocês vão ganhar. Ok, vamos ganhar um ponto aqui, né? Descer, vai pra baixo. Vamos lá pro recreio, então, né, mano? É, o recreio deve tá bom hoje, hein? Pegar aqui, né? Comer um lanchinho aqui. Caraca, velho. É, tá bem sol, né? De ensolarado. Comer, eu vou sentar na cadeira ali. Vou mexer no celular. Eu coloquei crédito no meu celular. Aqui na escola tem um Wi-Fi? Tem, né? Ah, eu lembro. Eu tinha pegado a senha ou mais o Pedro. Vou mexer aqui, jogar um pouco aqui, né? Vixe, lançou Minecraft PE 0.17, mano. Acabou de lançar, mano. Deixa eu ver o que tem de novo aqui. Vou baixar aqui. É, vamos ver aqui o inventário. Caraca, velho. Tem a Enderpeel. Tem o olho do Ender. Caraca, mano. Ah, não. Não é possível. Não é possível que tenha a dimensão do Tend. Meu Deus. Tem a dimensão do Tend, velho. Eu vou matar aquele dragão. Vai ser no criativo mesmo. Só pra eu ver o que acontece. É... Vamos ver aqui, né? Jogamos um pouco, né? Daqui a pouco o recreio acaba. É, vou comer meu lanche aqui. Tô morrendo de fome, né? Biscoitinho. Tá bom. Vamos ver aqui agora, né? Pronto, matei ele, mano. Custei, mas matei. Boa. Mano, que jogo da hora, velho. O sinal tá batendo. Já é hora de entrar pra dentro da sala. É... Vamos entrar lá pra dentro, né? Entrar pra dentro da sala, né, mano? Agora é aula de matemática, se eu não me engano. Será que é? Acho que é. Ai, meu Deus. Olá, pessoal. Eu sou o professor substituto de hoje. Hoje vocês vão fazer uma coisinha muito simples, tudo bem? É, vocês vão fazer esses dois exercícios aqui que eu vou passar na lousa, de raiz quadrada. Aí vocês podem trazer pra eu dar a vista e já podem ir embora, tudo bem? Quando terminar os exercícios, já podem ir embora pra casa e já estão dispensados. Ah, boa. Só fazer lição. Vou esperar e passar na lousa. Vou copiar. Nossa, velho. Será? Ele tá virado de costa. É melhor eu ir ali ver se tá... Ver como é que tá o tempo. Tá chovendo, mano. Ah, não tem problema não, né? Depois eu... Vou correndo e escapo da chuva. Depois eu corro e escapo, né? Tá chovendo, velho. É, vamos copiar aquilo ali, né? E aí eu respondo e já faço. É, duas vezes a raiz quadrada de nove. Raiz quadrada de nove é três. Duas vezes três, seis. Agora a pergunta é dois. Duas vezes a raiz quadrada de... Oitenta e um. Minha esquadrada de oitenta e um é nove. Duas vezes oito. Pronto. Levar ali pra dar a vista, né? Deixar aqui na mesa. Ficar porque dar a vista eu já pego. É... Aluna, já dei vista no caderno de todo mundo. Tudo bem? Podem pegar na mesa. Boa, agora é só ir embora. Vambora, né? Bora pra casa. É, mano. Talvez amanhã. Eu acho que o Pedro não falta, não. Terça-feira. Quanto será que vai ser que é a prova lá, hein? Pra ver se vai pro SBT. Tomara que a gente passa nela, hein, velho. É, vambora agora. Jogar aqui um pouquinho, né, mano? Tá chovendo. Será que essa chuva não vai parar, não, hein? Nossa, velho. Podia parar essa chuva, hein? Esperar um pouco aqui. Vou ficar jogando Minecraft aqui enquanto... Tá chovendo. Vai que a chuva para. Eu posso ir embora. Ai, ai. Nossa, tô esperando aqui faz mais de 20 minutos. Parou. A chuva parou, parece. E todo mundo tá indo embora. É, vamos ralar, mano. Já joguei bastante hoje. Minecraft. Minecraft. É, depois vou mandar uma mensagem pro Pedro. Ver se ele vai... Por que que ele faltou hoje, né? Depois eu mando uma mensagem pra ele, né, mano? Agora eu vou embora mesmo, né? Mas hoje a aula foi da hora, hein? A gente mexeu no computador, na sala de informática. Depois... Só fez umas duas lições lá de matemática lá. Foi fácil a aula hoje. Não foi muito difícil, não. Tomara que amanhã o Pedro venha, né? É, vambora. E aí E aí E aí Obrigado.